Rota 4. Depois de mais de uma empresa ser desclassificada a licitação para a construção da ponte sobre a Baía de Guaratuba, o DR convocou a terceira colocada no certame. A Arte Leste Construções Limitadas, que disputou a licitação em consórcio com a Companhia Paranaense de Construção S.A., foi considerada inabilitada pela Comissão de Julgamento do Departamento de Estradas de Rodagem. Ela tinha sido convocada no início da semana que vem para apresentar sua planilha de preço para a obra e as documentações de habilitação. Entretanto, a empresa foi desclassificada por não atender todos os critérios de capacidade operacional e de capacidade profissional exigidos pelo edital. A terceira colocada no certame é a empresa OSCSA, que apresentou uma proposta de R$ 386 milhões para a realização da obra. Ela já foi convocada pelo DR para apresentar as documentações. Então, mais uma empresa que foi aí desclassificada na obra da ponte Guaratuba. Já é a terceira empreiteira que é chamada, vamos ver como é que vai ser agora, a OSCSA, se ela vai conseguir cumprir os critérios de construção. Por que é importante esse procedimento? E é importante falar que isso é normal, um procedimento estatório tem que ser assim mesmo. Ah, porque não jogou antes, porque não pode jogar antes. Quem quiser se inscrever, está inscrito. Olha, abrimos aqui, o mais barato é esse. Você pode cumprir? Não, chama o próximo. Você pode cumprir? Não, chama o próximo. Você pode cumprir? E assim, subsequentemente, até achar alguém que consiga tocar a obra. E é importante fazer essa verificação agora para não ter surpresas no futuro. Aí você contrata a empresa, a empresa não consegue tocar a obra. Aí, ou larga no meio do caminho, ou vem os famosos aditivos. Rapaz, quando você ouve aditivo, pode escrever que tem rolo. Mas sim, mas é quase certeza. São poucos casos que eles não fazem o famoso aditivo que não tem rolo. Então, é importante agora perder um pouco mais de tempo para escolher uma empresa que tenha capacidade de verdade, do que deixar uma empresa meia boca assumir para depois parar, viu, Pedro? Olha, a gente tem exemplos aqui em Curitiba. Essa questão do cuidado na escolha das empresas, a gente verifica na questão da linha verde. A gente acompanhou em tantas obras pelo Paraná a necessidade desse cuidado prévio para justamente garantir que a obra seja executada. Porque depois que a obra começa, Marque, eu já conversei com algumas pessoas de empreiteiros, perguntando, talvez, por que outras empresas não se interessam, por exemplo, pela linha verde ou por outras grandes obras de infraestrutura que estão ali paradas? Eles falam e respondem o seguinte, olha, ninguém sabe exatamente o que foi feito, a qualidade do material que foi usado, a qualidade das coisas que estão ali. Porque depois que você enterra, ou algumas coisas depois que estão consolidadas, as pessoas não conseguem avaliar apropriadamente. E a empreiteira depois tem que assumir o ônus da obra como um todo. Então é importante, sim, esse cuidado, que as pessoas, de fato, investiguem, peguem a capacidade. Agora, de alguma forma, caso a empresa assume e não consiga, é importante que seja célebre também qualquer mudança, porque essa ponte precisa sair. É impressionante como esse processo se arrasta. Mas esse cuidado inicial é fundamental. Vamos em frente aqui. Agora nós voltamos a falar sobre a ponte Guaratuba, como nós anunciamos aqui. Vamos conversar com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiati. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Moé Paraná. Desde já agradeço a atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o estado. E eu começo lhe perguntando, secretário, sobre essa questão do edital, né? Agora o DR chamou a terceira colocada, a terceira empreiteira colocada na licitação para fazer a construção do ponte Guaratuba. Por que isso aconteceu? O que isso significa de verdade? Bom dia. Bom dia, Mark. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. No dia 28, o último, nós abrimos essa concorrência tão esperada pelo povo do Paraná, por todos nós, que é a licitação da ponte Guaratuba. Obviamente, ela tinha um edital com uma série de requisitos, né? E participou dessa concorrência, participaram seis empresas ou seis consórcios de empresas. E nós, obviamente, como é o processo solicitatório, nós pedimos que, em três dias úteis, a primeira colocada e a habilitada apresentasse sua documentação e sua planilha de preços. Isso aconteceu, ela não apresentou aquilo que previa no edital, né? O mínimo previsto no edital. E nós seguimos chamando a segunda colocada. Nessa nova análise, a segunda colocada também não apresentou todos os requisitos mínimos exigidos no edital. E agora, ontem, na verdade, ontem, nós publicamos, né, no diário oficial, o chamamento para que a terceira colocada apresente essa documentação. Secretário, alguns ouvintes perguntam aqui, inclusive, sobre isso e a dúvida de muita gente. Por que que isso não é visto antes, né? Quando a empresa se inscreve, isso não é verificado? É importante explicar, até para não ficar nenhuma dúvida, de como o processo funciona passo a passo. É, quando nós colocamos um edital na praça, nós lançamos esse edital com uma série de exigências, né? E as empresas podem se habilitar a participar. Então, essa análise de documentação é feita posteriormente à abertura do edital. A gente só faz a análise da documentação após as empresas vencedoras, com seus lances, serem convocadas, né? O projeto da obra é muito complexo, secretário, é por isso que as empresas acabam sendo desclassificadas. Tem relação com isso? Olha, Marco, assim como todos os nossos editais, a gente faz uma seleção rigorosa, né, de requisitos mínimos. Para que as empresas participantes tenham o mínimo de atribuição técnica, né? Lógico que a gente dá ampla para que todas as empresas possam participar, mas elas têm que ter o mínimo de acervo, de atestado. E é isso que a gente fez nessa também. Como é uma obra complexa, realmente, como você mesmo disse, ela tem vãos estalhados, ela é uma ponte sobre o mar, né? Em ambiente marítimo. Então, realmente, ela tem as suas especificidades. E essas mudanças aí na estação, essa desclassificação de algumas empresas, pode atrasar na entrega da obra ou não tem grande impacto em relação aos prazos aí? Olha, o prazo começa a contar a partir do momento que nós afinamos o contrato com a empresa vencedora. A partir do momento que a empresa for habilitada, que a empresa for vencedora, a gente vença todas as etapas burocráticas aí de uma licitação, né? Aí sim começa a contar o prazo para a execução da obra. A obra Polo de Guaratuba, secretário, o senhor conhece bem o Paraná, é uma promessa muito antiga, de pelo menos três décadas aí. Desta vez, sai? Com certeza, dessa vez, sai. O governo do estado está empenhado, a Secretaria de Interestrutura com o DR, estão empenhados para que essa obra seja executada. Tanto é que nós já chegamos num momento histórico, nunca ninguém conseguiu chegar nessa fase, né? Que é apresentar o edital e ter uma empresa vencedora. É importante lembrar que nós fizemos um passo importante aí, uma coisa imédita na parte ambiental. A gente está fazendo, paralelamente, a entrega do E.A. Rima, o lançamento desse edital do projeto executivo e da execução da obra em si, né? O E.A. Rima já foi entregue para o DR, o DR já protocolou isso no E.A.T. Ontem mesmo tivemos uma reunião com o E.A.T. para que a empresa que fez esse E.A. Rima explicasse aos técnicos do E.A.T. o seu estudo, né? E tirasse algumas dúvidas para que essa análise deles possa ser o mais rápido possível. Secretário Fernando Furiati, de Infraestrutura e Logística aqui do Paraná. Secretário, alguns setores ambientalistas mais radicais foram contra a construção da ponte, fazem críticas ao projeto. Afinal, a ponte traz algum prejuízo ao meio ambiente? Olha, Marque, isso é uma discussão, mas nós estamos atendendo tudo aquilo que a lei ambiental exige. Nós fizemos um primeiro no EVTEA, que é o Estudo de Viabilidade Técnica Econômica Ambiental. Ele apresentou aquelas seis proposições. A partir daí, foram escolhidos três traçados que agredissem, vamos dizer assim, menos do meio ambiente, o que fossem mais viáveis ambientalmente, economicamente, né? A partir daí, nós partimos para o EARIMA e todos esses passos, né? Para que a gente pudesse agora chegar na licitação da obra em si. E é importante que essa contratação integrada que nós estamos fazendo da obra, ela contempla o projeto executivo, também o licenciamento ambiental que a empresa vencedora que vai obter, e aí, sim, início da obra em si. Secretário, aproveitando sua presença aqui, nós estamos acompanhando as discussões em torno do projeto do novo pedágio. Nos últimos dias, divulgamos aqui, inclusive, o relatório da equipe técnica lá do TCU, que trouxe alguns apontamentos a serem feitos aí nos lotes 1 e 2. O Governo do Estado está acompanhando isso? Para que a gente saiba que as rodovias agora são uma questão federal, né? Tanto as rodovias que já eram federais, como as estaduais que passaram para a administração do Governo Federal. O Governo já está acompanhando isso? Como estão essas discussões? Sim, nós estamos acompanhando. Vale lembrar que nós não somos partícipes diretamente no processo, né? Que isso é o Ministério da Infraestrutura, a NTT com o TCU. Mas como o Estado do Paraná tem essa expertise dos últimos 24 anos, o histórico da concessão, né? Nós estamos auxiliando o Ministério da Infraestrutura e a NTT e apontando aquilo que o Estado do Paraná entende como ser o melhor para o usuário das rodovias, que apesar de elas serem federais, né? Elas estão dentro do Estado do Paraná. Então, nós estamos acompanhando, sim. Vale lembrar, Marque, que esse estudo, esse relatório que foi apresentado, ele é apenas um relatório técnico, dos técnicos, para que isso seja enviado ao ministro relator. Então, são apenas apontamentos técnicos. Ainda não é o resultado final da análise do TCU. Tem prazo, secretário, o senhor acredita para que o pedágio volte a operar no Paraná? Olha, em conversa com o Ministério da Infraestrutura, eles nos apontam que eles pretendem enviar isso para a Bolsa de Valores até o final de novembro desse ano. Mas o senhor acredita que esse ano ainda, então, a licitação sai? A promessa do Ministério é essa. Tá certo. Fernando Floriatti, secretário de Infraestrutura e Logística aqui do Paraná, que gentilmente conversou com os ouvintes de Alvampan em todo o Paraná. Obrigado, secretário. Eu agradeço. Um abraço a todos. Um abraço. Agora, 7h53...